É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, quanto tempo leva aproximadamente para colher pitaia? Se você plantar mudas adultas, vai levar aproximadamente um ano por aí. Já mudas mais jovens vão demorar cerca de dois a três anos para começar a produzir. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.